Tchau, tchau. Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só o amanhecer E você Noite e lua Só o amanhecer E você Noite e lua Como Brilha o sol No azul Brilha doei Voarei no céu Como um beijador Escreverei no ar Trazes de amor Se o amor é tudo Somente tu Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tu Tudo eu te dou Voarei no céu Como um beijador Amor Escreverei no ar E você Tudo eu te dou Legenda Adriana Zanotto